O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem umas picas danadas O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem, relaxa e me xiga Se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra, se concentra, se concentra na pica Vai relaxa, vai relaxa, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô, ô, novinha, tão sensual Desce, desce, desliza por cima do mar Faz um favor, vem relaxa, se concentra, se concentra, se concentra Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica